Essa questão de apimentar a relação, tem uma hora que ela se torna perigosa e a pessoa não vê que tá perigoso? Olha, o apimentar a relação que a gente fala é trazer novidades, sair da rotina, entender de que forma esse sexo pode ficar de uma forma mais interessante ali pro casal, né? Então tudo vai depender do que é feito e como é feito. Porque não é errado você ter a fantasia, não é errado você ter o pensamento. O que você faz com ele é uma outra história. Então tudo vai depender de como as pessoas trazem pro seu dia a dia. Então é algo que a gente precisa conversar, isso não é falado. Muitas das vezes a pessoa custa a entender por ela mesma. Normalmente as questões sexuais ficam ali guardadinhas. É porque eu tava lendo um livro e ele conta uma história de um casal que o cara quando ia transar com ela, ele pegava no pescoço dela, enforcava ela. E isso incomodava ela. Só que como eles não tinham... Um diálogo. Além de não ter um diálogo, não tinha uma frequência, ela aceitava e deixava. E isso foi piorando, 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 piorando. E quando ela viu, fugiu do controle e ela não dava conta de fazer mais nada. O cara começou a se tornar agressivo. Sim. Então, eu não sei se tem um start que tem que ligar uma hora e falar assim, opa, isso aqui que você fez, não podemos passar disso aqui não. O limite é aqui, entendeu? É muito importante as pessoas entenderem o que elas gostam. Pra poder compartilhar isso. E quando envolve essas práticas, a gente orienta os pacientes, e eles sabem disso também, tem muitas palavras de segurança, Então, tem um código ali que pode ajudar a nortear algumas práticas que às vezes são um pouco mais violentas, ou que podem fugir do controle. Então, tudo pode ser conversado. Agora, essa questão do nervosismo, irritabilidade, isso aí são questões de comportamento que precisam ser analisadas, que precisam ser entendidas. A pessoa tá vendo que tá fugindo do controle, né? De que forma ela pode ajudar a procurar um profissional, entender de que forma... Porque isso pode se tornar perigoso, né? Sim. Então, é uma linha muito tênue, é um limiar muito tênue. Mas a gente vai percebendo mudanças de comportamento. E que isso traz um alerta, né? Que isso merece investigação, merece tratamento, pra que evite problemas maiores. Você já teve um caso desse, de que o cara gostava de agredir a pessoa? Já, de bater, né? Mas essas questões de sadomasoquismo, de BDSM, são questões que estão vindo um pouco mais à tona, são práticas que algumas pessoas se sentem extremamente excitadas, elas precisam conversar, dialogar e colocar esses limites estabelecidos ali. Eu achava que essas chaves de segurança, elas só iam no extremo, assim. Eu não imaginava que você poderia usar em outros casos. Sei lá, pipoca, põe uma coisa bem diferente. Caneta azul. Caneta azul, é. Alguma coisa bem diferente pra poder... Opa, peraí, né? Caramba, mano. Tá, mas deve ser difícil demais, sabe por quê? Porque, cara, você pensa, um que gosta de bater, pra achar um que gosta de apanhar, mano, isso aí é achar a tampa da panela perfeita demais, velho. Se tiver tudo bem, eu acho, não sei, né? Não, mas saca, assim, não é todo mundo que gosta de tomar bolacha, velho. É por isso que a linha ali é muito tênue ali, né? Que você vai no extremo ali. E tem vários níveis também. Tem isso também? Sim. Níveis? Sim. De intensidade, tá? Então, tem muitos subgrupos. Então, quando a gente pensa, ah, tá apanhando, vai morrer. Não. Existem vários níveis que podem, porque a dor e o prazer tá muito próximo. Mas eu acho que mesmo o casal se entendendo, tem uma hora que, dependendo do jeito que acontecer, tem um terceiro que tem que agir. Falar, ó, isso aqui, por mais que tá tudo bem entre vocês, isso aqui tá fora do normal. Sei lá, ponto de machucar uma pessoa. Sim, quando você vê lesões, machucar. É, lesionou. Ah, mas eu adoro quem me bate. Não, mano, isso aqui tá errado. Vamos tratar, não. Aí, se causa sofrimento ali, merece tratamento. Já teve. Mas a gente sempre vai fazer algumas orientações com relação à segurança. Já teve algum que você viu e falou assim, puta que velho, esse cara tá maluco. O que a gente vai oferecer ali são as possibilidades. Se você percebe que tem algumas comorbidades psiquiátricas... Aí você... Não, é. Ah lá, vou encaminhar. Mas existe. Aí você manda pra um psiquiatra mesmo. Pra fazer uma avaliação. Ou, às vezes, o próprio psiquiatra me encaminha pacientes pra gente poder trabalhar em conjunto. Né? Às vezes ele inicia uma medicação, pode ter alguns efeitos colaterais. A gente já começa com a terapia sexual, porque ele tem alguma queixa. Mas isso vai melhorar. Normalmente, com o tempo de uso da medicação, as queixas tendem a melhorar. E aí a gente vai oferecendo medidas comportamentais pra poder facilitar o tratamento do colega. Porque a medicação vai ser muito importante. Tem muitos benefícios. Então, entende? A gente vem trazendo conforto e trazendo segurança a todo momento. E agora você falou com a autoridade, porque seu marido é um psiquiatra também, né? Sim, sim. E vocês conversam o tempo todo disso aí, né? E lá na clínica, né? Tem muitos psiquiatras. Então, eles encaminham muito. E eu encaminho muito pra eles. Então, a gente faz essa troca. E os da cidade também, os colegas todos. Os próprios ginecologistas me encaminham muito também. Urologistas. O que é uma idade legal pra gente procurar? Já que não tem orientação educacional, difícil. O que é uma idade bacana a gente começar a frequentar ou ter um primeiro contato com um sexólogo? Olha, não tem uma idade. É quando você se sentir confortável. É claro, a gente pode levar os adolescentes, pré-adolescentes, pra uma avaliação. Perfeito. Eu atendo muitos adolescentes, pré-adolescentes que vêm com as mães, vêm com os pais. Entra todo mundo na consulta. A gente faz toda essa abordagem. As mães até brincam. Nossa, aprendi tanto aqui. Foi tão bom ter vindo. Então, a gente pode fazer essa orientação. A gente não precisa ter um transtorno sexual pra ter uma orientação adequada. Isso é muito importante. E a terapia sexual, ela pode vir trazendo benefícios pra homens, mulheres e casais, solteiros, casados, enfim, enrolados. Então, todo mundo pode ter benefício com as orientações. Pô, a gente fez um podcast recente com o Liss Campbell. Ele é um escritor. E a gente trocando uma ideia, ele pegou e falou da gourmetização de crimes, né? A gente tá num período, assim, que hoje você vê crimes reais. Saiu uma série recente aí na Netflix, o Jeff Dummer, né? E a galera tá ficando fã disso aí, né? Coisa que não acontecia antes, né? E nessa conversa até nossa com o Liss, ele mostrou fãs da Suzane von Richthofen, né? E eu vejo essa parada aí, galera, ser fã do Jeff Dummer da vida, isso pode ter um problema em algum momento, assim, de um psicopata, né? Que a maioria dos psicopatas tem transtornos sexuais, né? Você já se deparou com um caso assim? Você tem algum medo desses crimes que estão sendo expostos, assim, na TV, dessa forma? Acaba que esse tipo de paciente, ele é tratado normalmente em universidades, tá? Então tem algumas situações que são melhores tratados em universidades, você tem uma equipe multidisciplinar maior, tem até uma questão jurídica que facilita também no tratamento. Então tem algumas condições que eu não trago. Quem tem que envolver vários profissionais, né? Sim, sim, sim. Psicólogo, psiquiatra, né? Sim, então precisa-se de uma equipe ali. E a universidade, ela tem essa possibilidade de oferecer essa equipe multidisciplinar de uma forma mais consistente pra alguns casos, né? Então esse tipo de paciente eu não atendo, nunca atendi. E precisa-se de um acompanhamento aí diferenciado. O tratamento sexual, ele tem um prazo, assim, ele tem cura. Tudo que tem hoje tem cura, não tem dentro dessa área? Tem um controle melhor, né? Às vezes a gente tem a paciente ou o paciente com normalização completa. Vai depender muito do grau, né? Do transtorno, se tem alguma comorbidade, se tem abuso, traumas sexuais. Então vai depender de uma série de questões. Mas hoje em dia a gente fala, né? No tratamento da sexualidade de uma forma muito mais eficaz. Não só pra um controle melhor, em alguns casos até a cura mesmo. É, porque essa é a situação. Eu consigo tratar realmente de forma de não ter mais dependência de voltar em um retorno. Vai chegar um ponto que realmente não tem mais sequela. E a terapia sexual, ela é uma terapia mais focada, um pouco mais breve, né? Então a gente tende a ter uma efetividade boa, relativamente rápida. Ela tem uma consistência um pouco diferente, às vezes, de outras psicoterapias.